Eu posso colocar charque no feijão? Eu posso colocar calabresa ou bacon no feijão para temperar, para sair mais saboroso? Pô, daí você pode colocar, pessoal. Mas eu não recomendo você fazer essa prática constante. Até porque você vai estar elevando o seu nível de sódio, vai estar elevando o seu nível calórico também. Isso vai te fazer mal, principalmente para um paciente que é diabético e um paciente que é hipertenso. Se você come um feijão que é muito adubado, que a gente chama diariamente, claramente isso vai prejudicar tanto o fator calórico, tanto o fator de sódio. Porque calabresa, bacon são alimentos que contêm alta carga de gordura, principalmente gordura saturada. É por isso que quando você for fazer seu feijão, você que tem esses problemas patológicos, como diabetes, digilipidemia, triglicerídeo alto, você tem que fazer o feijão com temperos naturais. Não precisa retirar o feijão da sua dieta, porque o feijão é rico em fibra. Então ele é um aliado para qualquer dieta, seja de emagrecimento e também da hipertrofia, pois ele regula a sua função intestinal. Agora, se você faz ele com esses condimentos, aí vai se tornar um problema, principalmente se você come todos os dias, e tem pessoas que fazem isso. Então, se você for fazer um feijão assim mais saboroso, deixa mais para o final de semana. Você come ali uma vez na semana, tá bom? Justamente para não prejudicar a tua saúde.